do corpo humano, porque eles consideram o corpo como a casa da eternidade. Então, por isso, também segundo os autores, os egípcios diziam que era necessário que o corpo estivesse conservado. Então, como eu adiantei, a conservação do corpo se deu a partir do desenvolvimento da técnica da mumificação. A mumificação é um processo no qual o corpo é preservado, existe uma técnica na qual eles fazem, retiram as vísceras, colocam um pano envolto ao corpo, colocam dentro de uma urna funerária, um caixão, um sarcófago, e ela é levada até a sepultura, no caso, os túmulos, as pirâmides, já que pirâmide é um túmulo dos grandes governantes egípcios. Então, a múmia, ela era colocada no sarcófago, nós temos aqui a representação de um sarcófago, este posto em uma urna funerária, que é um caixão de defuntos, e conduzido até o túmulo, no caso, as pirâmides. Lá também, como já foi citado anteriormente, costumava-se deixar junto ao corpo, junto à múmia, objetos como joias, armas, alimentos, que posteriormente, segundo eles, acreditavam, teria grande utilidade para o morto. A riqueza e a variedade dos objetos, segundo os historiadores, dependia da condição de cada um. No túmulo, por exemplo, do faraó Tutankamon, que morreu muito jovem, havia um aposento repleto de objetos de luxo, muitos deles feitos de ouro, cadeiras foram encontradas, carros, armas, barcos, armários, poltronas, bastões, colares, estátuas, aparelhos de mesa e objetos pessoais. Sua mobília era composta por mais de 5 mil objetos, de acordo com pesquisas historiográficas. Então, isso somente foi encontrado na tumba do faraó Tutankamon. Isso porque eles acreditavam que, no momento da alma retornar para o corpo, ele poderia desfrutar de todo esse luxo e riqueza de volta à vida terrena. Então, aqui, abaixo, está confirmando relatos baseados em pesquisa daquilo que foi encontrado na tumba de Tutankamon. O tesouro foi encontrado intacto. Isso ocorreu em novembro de 1922. O responsável por essa façanha foi o arqueólogo inglês Howard Descartes. E ele conta, através de seus relatos, através de sua pesquisa, o emocionante momento, quando abriu a porta da câmara mortuária de Tutankamon e avistou três sarcófagos representando o jovem faraó. Um dentro do outro, mostrando o belo rosto do faraó. O mais interior era de ouro puro, segundo relatos. E, no último, estava a múmia do faraó, coberta por uma máscara de ouro e lápis lazuli. Então, vejam só a ostentação, o luxo e a riqueza dos governantes egípcios da antiguidade. A parte seguinte dá continuidade a esse tema relacionado a reinos africanos. Agora, tratando-se do reino de Cux. A história de Cux está estreitamente ligada à do Egito, já que o reino de Cux se formou na região da Núbia, uma região que foi conquistada pelo Egito durante a antiguidade e também foi uma região que conquistou o Egito. Então, os arqueólogos que realizaram pesquisas naquela região encontraram um grande número de objetos egípcios, como pérolas, vasos e peças de artesanato, em terras núbias. E produtos núbios também foram encontrados com os egípcios, como peles de animais, marfim, ouro e ébano, que prova que houve realmente esse estreitamento comercial entre Cuxitas e egípcios. Sabe-se também, com base em pesquisas, que por volta do ano 1530 a.C., o reino de Cux foi conquistado pelo Egito. Naquela ocasião, para que os Cuxitas pudessem administrar, o faraó egípcio passou a nomear vices-reis que deviam receber os tributos pagos pela população e encaminhá-los às autoridades egípcias. Então, aqui, tratando aí da conquista do Egito, da região da Núbia, do reino de Cux, por volta de 1530. Aqui, uma representação do mapa da Núbia antiga. E aqui também nós temos imagem que retrata um pouco sobre a cultura do povo local, do povo Cuxita. Reino de Cux. No período em que os Cuxitas estiveram sob o domínio egípcio, eles adotaram alguns deuses e algumas práticas funerárias egípcias, como, por exemplo, a técnica da mumificação. Então, eles incorporaram os seus valores culturais, elementos da cultura egípcia. Mas, de acordo com os historiadores, houve um tempo em que o reino de Cux também conquistou o Egito. Teria sido por volta do ano 730 a.C., né? Após uma guerra prolongada, os Cuxitas venceram os egípcios, tomaram Tebas, a capital do Egito, naquela época, né? Por volta de 730 a.C. O faraó Pé, originário de Cux, tomou poder, dando início à 25ª dinastia, conhecida também como dinastia dos faraós negros. Aqui a representação da 25ª dinastia, a dinastia dos faraós negros, ou seja, membros de uma mesma família, negros que dominaram, que governaram o império de Cux, neste período de 730 a.C. Os faraós da dinastia dos negros usavam uma coroa com duas serpentes que se erguiam sobre suas frontes para indicar que reinavam ao mesmo tempo sobre Cux e sobre o Egito. Tudo isso faz parte da história, das crenças e da mitologia sobre o Egito antigo. Em relação a essa dinastia dos faraós negros, a 25ª dinastia, eles se consideravam sucessores dos faraós egípcios, né? Os faraós negros, e também ordenaram a construção de pirâmides para lhes servir de tumbos. Isso explica, né? O fato de eles terem adotado alguns costumes culturais do povo egípcio. Egípcio, perdão. A 25ª dinastia foi derrubada pelos assírios. Naquele tempo, no mundo antigo, os assírios foram considerados os povos mais cruéis e violentos da história do mundo antigo. Era um povo mesopotâmico, né? Que teriam invadido e conquistado a capital do Egito, Tebas, por volta do ano 664 a.C. Após essa data, os Cuxitas retornaram para o sul, retornaram para a Núbia, né? Instalando a sede do reino de Cuxo na cidade de Napata, que mais tarde, no ano 580 a.C., se tornaria a cidade de Merói. Aqui temos aqui estátuas dos faraós que representam a 25ª dinastia. Também é importante destacar que graças ao trabalho epigráfico, a epigrafia, que é a ciência que estuda as inscrições lapidadas em monumentos antigos, como tápis e urnas funerárias, foi possível, né? Se construir um pouco da história da Núbia, da história do reino de Cuxo.